A creche de Ribeirão conquistou o primeiro lugar do interior do estado na 11ª edição de um prêmio da Unicef. Mais de 1.900 projetos participaram da seletiva e foram avaliados em vários itens como estrutura, atividades e cumprimento da legislação. A creche alvorada no Jardim do Trevo, zona leste da cidade, foi eleita a melhor de nível médio. A entidade que vive apenas de doações da população e de empresas atende 108 crianças e adolescentes e agora vai disputar com outros sete projetos a premiação nacional. Eu acho que a transparência que nós temos hoje com o que é feito aqui dentro da instituição, toda a forma de trabalho realizado juntamente com a comunidade, isso traz para a gente uma credibilidade junto da comunidade e junto das pessoas que nos ajudam aqui. Eu acho que esse é o principal fator que fez a gente ganhar esse prêmio.